Olá, meu povo, minha pova, como vão vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, ó, tô aqui no Quartinho de Juninho. Essa semana eu vou fazer uma transformação no Quartinho de Juninho, vou pitar as paredes, vou tirar essas coisas assim, muito bebezinha. Juninho já vai fazer oito anos, né? Quer dizer, fez sete, mas a gente sempre pula por mais um ano. Vai fazer oito anos. Então, o que que eu fiz? A minha amiga veio do Brasil e ela tem um menininho, tem cinco anos ou seis, não sei. E o nome dele é João Pedro e ela não tem nada, entendeu? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô tirando as roupas do Juninho, tudo que não serve, que ele não usa, e vou doar pra ela o jogo do quarto todinho pro Juninho, do Juninho. Vou doar a cômoda, vou doar a outra cômoda, vou doar a caminha. Eu não sei se ela vai levar essa caminha ou a outra caminha que era do Brian, que tá na garagem, sabe? E o criadinho ali também. Então, ela vai levar tudo, os irmãos dela vão vir pra buscar mais um marido. Eles moram em Boston, então eu estou muito feliz que eu vou doar, né? Pra minha amiga. Ela é a minha vizinha lá da Sobralha, da minha cidade. Minha mãe é a amiga da mãe dela, crescemos a vida toda juntos. Então, estou muito feliz pra doar, sabe? E vou fazer uma transformação aqui. Eu vou comprar uma cômoda pro Juninho, uma cômoda só, que tem lá na Ikea. Então, eu vou deixar, tipo, minimalista, tá, gente? Não sei onde que eu tava com a cabeça de arrumar esse monte de imóvel, entendeu? Não sei onde que eu tava com titica de galinha na cabeça. É porque daquela vez eu comprei o jogo todinho de berço, do Juninho berço, e veio esses três imóveis juntos. Aquele imóvel ali, é pra vocês terem ideia, aquele imóvel ali só tem tranqueira ali dentro, não tem nada, entendeu? Não tem nada ali. Esse imóvel aqui é onde eu guardo as coisas do Juninho, né? Eu vou tirar tudo, vou deixar no cantinho. E é isso, meu povo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha, gente, coloquei também dois joguinhos de lençol. E coloquei também, né, uma coxa que o Juninho usei só uma vez, eu não gostei. É de, como fala? De bombeiros, olha, que bonitinho. Pronto, é de bombeiros, olha, que fofinho. E atrás é assim, ó, xodrezinho. Aqui está, olha, o saco de roupa. Deu um saco todinho de roupa. Eu tenho esse aqui onde coloquei os lençóis, agora eu vou colocar... Eu tenho dois par de tênis que o Juninho nem mal usou. Você tem que lavar, ó. Dois par de tênis. Ó, não sei se vai servir nele, mas eu vou mandar assim mesmo. E um parzinho de chinelo que o Juninho nunca usou. Ele tentou usar uma vez só, pra atravessar a rua. Vai até suja, eu não tá aqui. Olá, gente. Agora estou indo na lojinha ali no Brechó, pra poder comprar uma móvel pra minha sala de jantar. Maravilhoso. Vocês vão ver que lindo que é. Sabe? O homem já tá me esperando, vou levar pra casa. Vou vender o outro, aquele móvel branco. Que eu falei pra vocês. Vai ficar lindo. Aqui, gente, a lojinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tão bonitinho. Olha, gente, a entradinha. Aí tem, eles vendem muito de coisinha. Olha. Olha que linda. Olha, gente, que coisa mais linda que tem. Olha que linda essa lâmpada. Esta lâmpada, gente, é maravilhosa. Eu queria o homem, mas tá caro. Tá pedindo 150. Tá pedindo 150. Tem bastante coisinha. Tem coisa de cozinha. Só vou filmar um pouquinho que eu tenho que sair. Tenho que ir lá pegar o móvel. E olha, legal, hein? Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês esse móvel que tem aqui. Maravilhoso. Olha aqui, gente. É de 1.800 e alguma coisa. Olha, tem essas coisinhas, olha. Lindíssimos. Olha. Olha que linda. Gente, é maravilhoso, olha. Ah, venderam, ó. Venderam. Era 1.850. Eles abaixaram pra 600. Alguém comprou. Maravilhoso. Aí tem joias. Tem um monte de coisinha bonitinha aqui. Coisa antiga, ó. E ali também tem roupa, tem joias bonitinha. Lembrei da Nubia, Viana, olha. As xicrinhas. Joguinhos. Aqui tem cristal, olha. Tem cristal. Tem um monte de coisinha legal também. Tem coisinha de... Ah, vocês sabem. Aqui, gente. O lugar é aqui. Eu chamo a Sara. É engraçado. Eu chamo a Sara, olha. E aqui tem as coisas que eu mostrei pra vocês. E ali tem os móveis ali. Mas é muito pequenininho. Então ele põe as coisas no storage. Agora eu estou indo no storage pra poder pegar o móvel. Tomara que cabe aqui. Que eu vi o comprimento. Mas da largura, não sei. Ah, mas se Deus quiser, vai caber. Vai caber. Aqui é o storage, ó. Ele tá ali atrás de mim, na frente. Ó. Pronto, gente. Olha que lindo. Ó, o portão abre sozinho. Que chique. Pronto. Olha que coisa mais linda. Alto, gente. Achei que o negócio era pequeno. Eu achei que o negócio era pequeno, gente. Não é pequeno. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes. Olha, gente. Toda bordada, olha. Pera aí, Sara, um pouquinho. Toda bordada. Olha aqui. Que linda. Mas é, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui os detalhes. Que a Sara não deixou, né? Aquela hora. Aqui. Tem... Parece a conchinha do mar. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Ah. O negócio de pegar, olha. Olha. É uma senhora deitadinha com as frutas. Deixa eu ver se todas é a mesma coisa. É todas as mesmas coisas. Ó, essa aqui tá saindo. Tem que arrumar. Lindo, 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 lindo. Tem uma... Tem padrão de pão. Olha, gente. A chavinha. Olha que fofinha. A chavinha, olha. Tem um negocinho. Né? E... Ó. Quando você abre assim, ó. Tem isso aqui. Grandão. Olha. Como vocês podem ver. Deixa eu ver se tem nome esse negócio. Entendeu? Olha, vou mostrar pra vocês. Ó. Tem uma gavetona aqui, lindíssima. Isso aqui sai, ó. Pra você limpar. Entendeu? Entendeu? E sai. Ó. Tem outra aqui. Grandona. E... Aqui, ó. Abre também. Gente, olha o detalhe. Gente, vocês não estão entendendo o detalhe desse móvel. Até as pernas. Olha. As pernas tem detalhe. Até aqui embaixo, olha. Não tem nenhum machucado. Sabe? Não tem nenhum machucado. A chave, gente. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Mais linda, mais linda, mais linda. Acabei bastante coisa aqui. Ó. Tem que ser com carinho. Entendeu? Aí. Agora... Aqui do outro lado também. É a mesma coisa, né? Mesma coisa, ó. Mesma coisa. E... Vamos ver aqui, ó. Agora essa parte aqui. Tem que limpar, sabe? Ó. Deixa eu tirar aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. Oi, Sara. Ó. Mamãe já vai. A Sara, gente, encheu o saco. Isso aqui pra quê? Ah, isso aqui é pra trancar. Ah, isso aqui é pra trancar. Ó, a chave. Que legal. Pera aí, Sara. Aqui, gente, tem duas gavetas, tá? A primeira gaveta de cima. Olha que coisa grande. Cabe muita coisa aqui. Cabe coisa demais aqui. Entendeu? E aqui, ó. Cabe um montão também. É duas gavetas. Maravilhosa. Maravilhosa. Claro, né? Que ficou no sol. Mas ela era dessa cor aqui, ó. Gizinha. E de marrogne. Marrogne, que fala? Ficou no sol. Isso aqui é sujo, gente. Tem que lavar. Entendeu? Tá tudo sujinho. Limpar, no caso, né? Deixa eu ver como que faz. Não sei por que que... Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando você fecha, você trava. Isso aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Tem um buraquinho aqui. E você trava. Pronto. Travou. Ó, travou. Tá? E agora tranca. Aqui não tem como travar, ó. Agora tranca o móvel. Pronto. Aí fica aqui. Dintíssimo. Só que por causa das crianças, eu vou ter que deixar ali no móvel. Olha, tá sujo. Tá sujo mesmo, olha. Say bye, Candy. Aí, gente, o que acontece? A gente vai pro médico, a criança, a criança toda roxa. E a culpada é os pais. Entendeu? Os pais. Eu vou começar a limpar aqui, ó. Eu tenho um pano limpo, molhado. Vamos ver, gente. Vai dar se tá mesmo sujo. Eu acho que tá bem sujo. Só aqui, gente. Aqui tem uma lacinha, olha. Rancada. Mas não tem problema, não. Eu tenho um negocinho que eu posso encher, sabe? Deixa eu ver. Não tá brincando, não. Não tá brincando, não. Tem cabimento. Tem cabimento um negócio desse. Sobe no carrinho, aí sobe na geladeira. Aí faz palhaçada. A Sara vai me ajudar. Abre. Abre pra mamãe. Abre. Abre pra mamãe. Pera aqui, a mamãe abriu. Junto com você, ó. Ixi, Mari. Pera aí. Olha, gente. Aqui, ó. Lindona. Né, Sara? Né, Sara? Ajuda a mamãe. Ô, cacete, sou. Não vou fazer nada. Porra dessa casa. Ô, gente. Aqui, ó. Igual eu falei pra vocês. Isso aqui não sai. Eu tô achando que é o verniz, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Olha, é do móvel mesmo. Mas eu não vou mexer. Porque eu não quero que saia. Entendeu? Olha. Isso aqui deve ser onde que o sol ficava. Quando tava na casa da pessoa. Olha. Tem essas duas gavetas. Olha. Ele era assim. Esse móvel. Todo brilhoso. Igual vocês viram. Isso aqui sai, né? Essas duas gavetas abrem. As duas gavetas abrem. Aí a Sara tá lá de novo mexendo na geladeira. Ah, esse aqui, ó. Tem um negocinho aqui, ó. Que ela tranca, ó. Aqui, ó. Ela tranca aqui, sabe? Olha lá, gente. Eu não tenho sossego pra gravar nada. Olha lá. Olha lá. Aqui, gente. Tem essa... Tem essa tranquinha aqui. Essa tranca aqui. Ali. Trancou. Aí, gente. Você vai e fecha aqui, ó. E tranca com a cachavinha. E aqui também é a mesma coisa. Né? Aqui também é a mesma coisa, ó. Cabe bastante coisa aqui dentro. Entendeu? Aqui é a fechadura da vida aqui. Lindinha. E aqui também tá. Com as negocinho, ó. Acho que vou passar um óleo aqui. Alguma coisa. Olha que lindo, gente. Esse aqui é cravado na madeira mesmo, ó. Feito na madeira, gente. Lindíssima. Agora a chavinha é lindíssima. Que eu vou trancar meu tesouro, tesourinho. Bom que agora eu tenho uma só hora mexer. Não tenho como ficar por um elástico. E agora eu tenho chaves. E aqui é a última. Pronto. Aí, no caso, teria que ficar aqui, né? Ó. Teria que ficar aqui pra ficar bonitinho. Entendeu? Olha, teria que ficar aqui, né? Mas só que casa que tem menino, você tem que guardar. Gente, é uma sorte achar um móvel desse ainda com chave. Porque a maioria que tem esses móveis, não tem chave não. Entendeu? A chave dissolve ela. Vou colocar aqui dentro aqui. Vou colocar aqui dentro aqui, ó. Pronto. Então é isso, gente. A minha irmã, amanhã, ela vai levar o móvelzinho dela que ela comprou. Vendi por 50 dólares. Chiquei de dinheiro, gente, pra comprar minhas tranqueiras. Entendeu? Vendi pra ela, vai pegar. Gente, ela pagou feliz, tá? Que ela gosta muito. Ela vai com as corujinhas dela ali dentro. Entendeu? Esse móvel aqui, eu tô esperando a mulher vir aqui pegar, tá? Porque amanhã eu vou também buscar esse móvel aqui, ó. Esse móvel. Eu vou arrumar ele. Esse eu vou arrumar. Vou pintar ele com a cor moderna que tá usando agora. E vou arrumar uma prateleira por dentro, pra fazer as coisas legais. Vou mostrar pra vocês, assim, um... É tipo uma... Como que eu vou fazer, tá? Em vez de pôr as prateleiras, porque vai ficar muita coisa. Aí, então, eu vou pra dentro do móvel branco. Né? Desse móvel que eu tô falando pra vocês. Essa criança tá fazendo ali, já. Então, é isso, gente. Essa casa é uma zona, porque a Sara... Nossa, a Sara tá bagunceira demais. Sancho, Maria! Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Tá comendo pão, não sei se eu tô com a... A boca cheia de farela. Sim, gente. Minha progressiva acabou, tá? Pra vocês verem, tá? Pia... Ai, não começa não, Sara. Deixa eu terminar aqui. Essa menina começa a chorar na hora que eu pego o telefone. Impressionante. Ok, vou te dar. Espera. Pois, gente, semana que vem eu quero fazer vídeos. Segunda, quarta e sexta. Marcar com vocês. Segunda, quarta e sexta. Vou fazer uma... Tipo uma... Série. Vamos falar uma série. Né? De vídeos de limpeza de primavera. É lógico. Limpeza. O que eu faço mais nessa casa? Pra não ser limpar, cozinhar e cuidar de menino. Entendeu? Vai ser assim. Ó. Eu vou marcar aqui. Deixa eu ver. Vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis vídeos. É, vai ser mais ou menos seis vídeos. Tá bom? Limpeza de primavera é o seguinte. É assim. Você tira uma vez no ano. Pra poder dar uma faxina bruta. Sabe aqueles lugares da sua casa que você fica ignorando? Pois é. A minha casa tá toda ignorada. Entendeu? Então, vai ter bastante conteúdo pra mostrar pra vocês. E espero que vocês, é, é, né? Me acompanham nas minhas séries, tá? E minha rotina, essas coisas assim. Deixa eu perguntar pra vocês. Se vocês querem os vídeos, né? Vou perguntar pra vocês se vocês querem. Tem gente que não gosta, não, né? Mas é a única coisa que eu tenho que mostrar, gente. É a limpeza. Sabe, é, vocês gostam desse tipo de videozinho de limpeza? Me fale aí, tá? Tá bom, sabe por quê? Que eu vou usar os produtos que eu trouxe do Brasil. Vocês lembram que eu trouxe um monte de produto? Pois é, tá ali até hoje. Do mesmo jeitinho que eu trouxe, pus debaixo da pia. E tá ali também, ignorados. Entendeu? Aqui está meu plano, olha, para a limpeza de primavera, que eu peguei das gringas, entendeu? E tá aqui, ó, ó lá, das gringas e vou fazer pra vocês verem. Então, é isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Tchau!